Aí. Olha, gente, suspeito de estupro de vulnerável em Mato Grosso foi preso aqui no Ceará, hein? Nós vamos conversar com a nossa repórter Manuela Braga, que tem mais informações. Vamos ver aqui. Boa tarde, Manu. Manu, onde esse criminoso estava aí escondido, hein? Nós mostramos hoje aqui um cearense que foi preso no Pará. Agora, um de outro estado preso por aqui, né? Exatamente. Boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão nos assistindo, né? Nesse caso, foi um suma atubrossense que estava aqui no Ceará. E esse trabalho de prisão, ele que tem 58 anos de idade, achava que aqui ia ficar tranquilo, sem pagar a dívida que ele tinha com a justiça, uma dívida extremamente grave, já que ele é o acusado, né, de ter praticado estupro de vulnerável contra uma criança de apenas 8 anos de idade. Ele estava aqui no município do Eusébio. Foram cruzadas informações das polícias lá do Mato Grosso com a polícia cearense e acabaram descobrindo que ele estava na região metropolitana. Ele foi preso, inclusive, enquanto trabalhava em uma obra, né? Somente através desse trabalho de troca de informações é que se consegue descobrir aonde estão as pessoas que têm dívidas com a justiça. Ele pode até ter vindo pra bem longe, né, do Mato Grosso do Sul, mas não teve jeito. A polícia acabou descobrindo onde ele estava e dando cumprimento ao mandado de prisão preventivo da justiça. Agora, certamente, ele deverá retornar para o estado dele de origem, onde ele deverá cumprir a pena por esse crime, viu, Márcio? Ok, Manu. Obrigado pelas informações. Parabéns para a polícia aí. A integração entre as polícias, né, ela realmente tem começado a ter uma efetividade. Você começa a ver, né, presos, fugitivos de outros estados que vêm para cá para o estado do Ceará e são presos. Mostramos antes, falei aqui no meu diálogo com a Manu, né, que tinha sido um cearense que cometeu crimes aqui no interior do estado, foi para Belém do Pará e foi preso lá. Isso a gente tem mostrado aqui cada vez mais, se a integração entre as polícias é extremamente necessária num país continental como o Brasil. Parabéns à polícia, né, espero que esse trabalho seja cada vez mais aprimorado e mais, né. O cara vai lá, faz um, comete o estupro desse de conta vulnerável e depois se manda para outro estado achando que está tudo muito bem com ele, está tudo bacana, né. A investigação, quando continua lá na ponta, termina aí pegando um rastro, né, do vagabundo e a polícia daqui tem condições de prender. Parabéns aí à ação da polícia.